A nossa equipe registrou ainda durante a noite deste domingo o capotamento deste Logan. Foi no trecho da PRC 158 entre Vitorino e São Lourenço do Oeste. Uma pessoa ficou ferida neste acidente. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Pato Branco. Deslocamos com nossa BTR aqui. Chegando no local, a vítima estava enclausurada dentro do veículo com vários ferimentos. Com o auxílio do Corpo Bombeiro, juntamente com o SAMU, conseguimos fazer a retirada da vítima e encaminhar para atendimento médico. Além do Logan, praticamente no mesmo local, o gol estava capotado. Não há informações de quando e como teria acontecido este segundo acidente, nem mesmo as condições de saúde de uma possível vítima que ocupava o gol.